Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez nós vamos gravar aqui o cordel de número 359, de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. E se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, eu peço a você que procure aqui o botão inscrever-se e deixe-nos aqui a sua inscrição. Saiba que é muito importante quando você se inscreve no canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Deixe o seu like, deixe o seu joinha e assim também você pode compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel. Outra coisa, ative as notificações, é isso mesmo. Ative o sininho do YouTube. Porque assim o YouTube, ele vai te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. Saiba que a nossa meta é gravar mil, mil romances de literatura de cordel. Às vezes nós demoramos a atender o seu pedido. Não é de propósito, pessoal. Nós temos um imenso prazer em atender a todos vocês. Nós estamos com uma lista grande de pedidos, tá bom? Na medida do possível nós vamos atender a todos vocês. Pode continuar fazendo aí os pedidos de vocês que na medida do possível nós vamos sim atender, tá bom? Quem pediu esse romance aqui, pessoal, foi o João Santos. Além de pedir o romance, o Vaqueiro do Barulho, do autor Manuel da Almeida Filho, ele também fotografou o romance. Eu quero inclusive agradecer ao João Santos, porque veja, ele já tinha o romance na casa dele, o livrinho, o livreto, o folheto, como chama. E aí ele queria ouvir o romance na minha voz. Então ele falou assim, lê o Vaqueiro do Barulho. Eu falei, olha, eu não tenho o Vaqueiro do Barulho. Ele falou, sem problemas, eu tenho e mando pra você. E tenho outros mais também que eu posso mandar pra você. Então aqui, olha, nós vamos ler o Vaqueiro do Barulho, do autor Manuel da Almeida Filho. Quem mandou esse romance aqui pra mim, esse folheto de cordel, foi o João Santos, meu xará, João Santos, através do WhatsApp. Muito obrigado aí, João Santos. Vamos ler então aqui. Eu sou suspeito pra falar do poeta Manuel da Almeida Filho, porque eu gosto muito das obras do Manuel da Almeida Filho. O Vaqueiro do Barulho. Os leitores apreciam a nossa literatura, de cordel apresentando uma história de aventura, com amor e sofrimento, gracejo, luta e bravura. Já empunhando a caneta, nós vamos dar um mergulho, já empunhando a caneta, nós vamos dar um mergulho, no passado nordestino, e versamos com orgulho, as proezas da coragem do Vaqueiro do Barulho. Estamos em Pernambuco, precisamente em Pesqueira, vamos contar um barulho, acontecido na feira, com o famoso vaqueiro, Misael Gomes Ferreira. Misael era um rapaz de fina categoria, não sabia o que era medo, assombro nem covardia, nos seus olhos cintilava o brilho da valentia. Apesar de ser vaqueiro, não servia de capacho, quando entrava numa briga, sangue corria em riacho, porque demonstrava ser um macho dez vezes macho. Era vaqueiro do pai, numa pequena fazenda, ou vaqueiro de si mesmo, pois nos negócios de venda, do gado ou outros produtos, tinha metade da renda. Era sempre convidado para as festas do sertão, em qualquer parte que havia, quermesse, dança ou leilão. Se Misael não chegasse, não existia função. Havia a rivalidade dos rapazes que invejavam, a sorte de Misael e das moças que brigavam, pela sua preferência. Assim todos disputavam. Mas Misael não ligava, vaqueiros e capatazes, não brigava com ninguém, com todos fazia as pazes, dava o mesmo tratamento para as moças e rapazes. Salvo se fosse agredido ou mesmo desafiado, o autor do desafio só terminava apanhado, indo correndo deixava muito sangue derramado. Certa feita numa festa, por causa de uma donzela, ele enfrentou seis rapazes, defendendo Gabriela, pensando fazer o bem, caiu em uma esparrela. Pois aquela briga era uma farsa contra ele, porque os seis desafiantes só queriam bater nele, frente a todos os seus fãs, e rasgar o cartaz dele. Porém, os seis se enganaram à frente das namoradas, sob uma chuva de socos, pontapés e cabeçadas, ficaram no chão caídos, com as carnes machucadas. Alguns ficaram botando sangue pelos dois ouvidos, pela boca e pelas ventas, além dos corpos moídos, olhos inchados e roxos, e mais os lábios feridos. Mesmo sem morrer ninguém, os seis ficaram acamados, Misael também saiu, com os dois pés machucados, alguns ferimentos leves e dedos das mãos inchados. Desperiu-se dos amigos, dizendo ninguém me obriga, ser inimigo de alguém, por isso não quero intriga, vou curar meus ferimentos, pra esperar outra briga. Misael ficou curado, com saúde absoluta, mesmo sem querer barulho, sempre surgia disputa, com superioridade, ele não perdia a luta. Porém, sem nem esperar, teve o destino mudado, quando fez 18 anos, no dia foi sorteado, para servir ao exército, na capital do estado. Misael só entendia, de gado e agricultura, até ali não sabia, nada de literatura, só não era analfabeto, mas tinha pouca leitura. Quando chegou no exército, ganhou logo a simpatia, dos oficiais da tropa, por tudo quanto fazia, era um recruta valente, rapidamente aprendia. Logo que passou a pronto, começou a estudar, entrou no curso de cabo, teve o primeiro lugar, com todos os elogios, o que fez admirar. Foi primeiro em pontaria, de quase todo armamento, com seis meses nos estudos, fez o curso de sargento, também passou em primeiro, com todo aproveitamento. No trem, Maria Fumaça, embarcou na estação, um bom punhal e um revólver, levava no cinturão, uma mala e três pacotes, seguiu para o seu sertão. Eu vou repetir aqui, pessoal, porque eu pulei uma página. Foi primeiro em pontaria, de quase todo armamento, com seis meses nos estudos, fez o curso de sargento, também passou em primeiro, com todo aproveitamento. O país estava em guerra, precisamos explicar, por isso esses cursos rápidos, feitos para aproveitar, os elementos capazes ao serviço militar. No curso, Misael foi o melhor atirador, passou a treinar a tropa, como sargento instrutor, dando na prova de tiros, o curso superior. Porém, houve um armistício, a guerra foi terminada, e por isso grande parte da tropa foi dispensada. Misael entrou no bolo, e não pôde fazer nada. Passou dois anos e meses, empenhado na contenda, e teve poucas notícias da família e da fazenda. Não soube o que lá havia, uma confusão tremenda. Depois de licenciado, foi que viu a desvantagem, ficou com pouco dinheiro para fazer a viagem, porém, por sorte, já tinha antes comprado a passagem. Abraçou os bons amigos, que deixou na capital, numa academia onde fez um curso especial, de judô e karatê, e defesa pessoal. No trem Maria Fumaça, embarcou na estação, um bom punhal e um revólver, levava no cinturão, uma mala e três pacotes, seguiu para o seu sertão. Quando saltou em pesqueira, alugou uma hospedagem, um bom cavalo arreado, com dez horas de viagem, chegou na casa dos pais, com toda a sua bagagem. Quando saltou, logo viu que o pai não estava bem, a tristeza dos seus olhos não enganava ninguém, a sua mãe abraçou, chorando, e a irmã também. Misael disse o que é isso, parece que alguém morreu, agora também chorando, o velho lhe respondeu, meu filho, a maior desgraça, aqui nos aconteceu. Todos entraram na casa, atravessando o jardim, Maria da Conceição, Isabel e Serafim, que tudo o que aconteceu, o velho contou assim. Logo que você saiu, no começo de janeiro, chegou aqui na fazenda, um sujeito trapaceiro, chamado Luiz Lobão, dizendo-se boiadeiro. O país, vamos lá, dizendo-se boiadeiro, propôs comprar quinze vacas, sendo todas de primeira, ofereceu um valor, parecendo brincadeira, o preço de três por uma, em moeda verdadeira. Eu achei aquilo estranho, não parecendo fiel, disse o velho Serafim, pai do nosso Misael, por isso lhe respondi, a sua proposta é fel. Pois nenhuma vaca dessas vale tão grande quantia, sabe o que foi que ele disse, que era porque eu não sabia, lá no mercado leiteiro, quanto uma vaca valia. Tornou-se muito simpático, conseguiu me conquistar, agradou logo as mulheres, com seu modo de tratar, hospedei-o em minha casa, como um amigo do lar. Maria da Conceição, vendo ele tão respeitoso, começou a lhe dar bolas, vendo nele um bom esposo, para ela e para mim, um gerro bom, um gerro bom, prestimoso. Como eu não tinha vaqueiro, começou a me ajudar, caprichoso no trabalho, sem precisar eu mandar, dessa forma em poucos dias, findou de me conquistar. Tinha toda liberdade, Isabel nada cismou, e Maria, nossa filha, por ele se apaixonou, ele pediu a mão dela, concordei, ela noivou. No aniversário dela, Luiz deu-lhe os parabéns, mas ele não a amava, só queria dela os bens, que possuía a fazenda, a vaca e os dois vitens. Até que um dia no campo, logo pôs suas mãos nela, agarrou-a numa sombra, de uma moita de favela, desmaiada, ele forçou-a, tirou os dois vitens dela. Quando ela voltou a si, sentiu a decepção, que não era mais bonzela, chegou logo à conclusão, mas pensou pela vergonha, não vou dar demonstração. Mesmo Luiz consolou-a, dizendo isto não é nada, porque comigo você, em breve estará casada, e ninguém nem adivinha, que você está manchada. Maria ficou sofrendo, esperando o casamento, sem me contar a verdade daquele acontecimento, e Luiz, para fugir, só esperava o momento. Enquanto isso, ele lutava, só falando de negócio, para levar minhas vacas e vendê-las como sócio. O pior é que, embrulhado, aceitei como um negócio. Ele encarregou-me as vacas, dizendo que voltaria, com o dinheiro da venda, para casar com Maria, porém, para a volta dele. Nunca chegou esse dia. Sem a volta de Luiz, Maria, desenganada, contou-me o que aconteceu naquela cena passada, e completava três meses, que ela estava engravidada. Um vizinho me contou, que viu Luiz em pesqueira, com um bar muito sortido, perto do pátio da feira. Eu fui lá falar com ele, porém, saí na carreira. Não foi por ter medo dele, à frente da freguesia, mas com vergonha por tudo, que ele disse com Maria, uma inocente sofrida, que aquilo não merecia. Quando eu perguntei por que, ele não tinha voltado para casar com Maria, como tinha combinado, e devolveu o dinheiro da vendagem do meu gado. Ele olhou para mim e disse, tenho a minha vida forra, para me deixar em paz, eu quero é que você morra, com sua mulher nojenta, e sua filha cachorra. Como é que quer que eu case com uma égua vadia, que foi até dos cachorros, toda noite e todo dia, e não há hoje quem queira, a prostituta Maria. Quando Luiz terminou, ali no pátio da feira, o povo deu-me uma vaia, que perdia a estrebeira, com medo de ser linchado, saí em toda carreira. Aí está a história de tudo o que aconteceu, conosco na sua ausência, o meu neto já nasceu, está com quatorze meses, e se chama Serineu. Misael ouvindo disse, há dois crimes no momento, um roubo de quinze vacas e mais um defloramento, um é pago com dinheiro, e o outro com casamento. Eu vou fazer a cobrança, porém se o devedor não, quiser pagar o que deve, pela lei e pela razão, eu cobro com a sentença, de cemitério ou prisão. Nisso Maria pediu, mesmo com todo perigo, não mate o pai do meu filho, meu irmão faça um amigo, se for possível me traga, Luiz para casar comigo. Eu já sei que ele não presta, não vale um grão de capim, mas como fui enganada, quero ele mesmo assim, eu sou sua irmã única, faça isso para mim. E também por Serineu, que esse meu pedido vai, enquanto confio em Deus, minha esperança não cai, para que meu filho não, seja criado sem pai. Misael respondeu bem, vou fazer o que puder, também pelo meu sobrinho, do jeito que você quer, vou cumprir essa missão, e seja o que Deus quiser. Logo seguiu a pesqueira, no seu cavalo montado, levando-o consigo o outro, que tinha sido alugado, e lá depois de entregá-lo, foi falar ao delegado. Mostrou a sua carteira de militar instrutor, como primeiro sargento, com grau de professor, da reserva do exército, onde mostrou seu valor. Depois que se apresentou, Misael, logo em seguida, contou o que aconteceu, após a sua partida, na fazenda com seus pais, e com sua irmã querida. Quando o delegado soube, disse, eu vou prender lobão, ele vai pagar as vacas, numa festa de facão, casar com a sua irmã, ou morar na detenção. Porém, Misael lhe disse, eu lhe peço como amigo, faça que não sabe nada, deixe a solução comigo, eu vou enfrentar lobão, quero correr o perigo. O lobão é perigoso, respondeu o delegado, possui alguns guarda-costas, por isso tenha cuidado, e se precisar de mim, é só mandar um recado. Obrigado, delegado, por me dar toda atenção, disse Misael sorrindo, agora vou a lobão, cobrar a conta e saber, se ele quer pagar ou não. Saltou na porta do bar, do seu cavalo castanho, um animal puro sangue, sete palmos de tamanho, uma joia viva que, numa aposta, tinha ganho. Entrou no bar e deixou o seu cavalo campeão, seguro por um garoto, seguiu até o balcão, e pediu um grogue de serra grande com limão. Pagou e pegou o copo, engoliu o conteúdo, olhou por todos os lados, como quem faz um estudo, e quando baixou a vista, tinha observado tudo. Perguntou ao balconista, onde está Luiz Lobão, o dono desta espelunca, que desrespeita ancião, um sedutor sem moral, desonrado e ladrão. O balconista espantou-se, porém, conseguiu dizer, ele está naquela mesa e vai já lhe responder, ou será que o senhor veio, com vontade de morrer. Luiz estava jogando, ouviu e se levantou, chegou perto a Misael, cabeça erguida parou, olhou de cima abaixo e, sorrindo, perguntou. Rapaz, você é maluco ou bebeu demais agora? Porém, se não está bêbado, me responda sem demora. O que vens fazer aqui? Quer morrer antes da hora? Vamos acertar umas contas que você não pôs em dia, com meu pai Serafim e com minha irmã Maria. Está disposto a pagar, ou quer ir para a enxovia? Creio que você se lembra dos crimes todos que fez, quando seduziu Maria e pôs-lhe uma gravidez, depois levou quinze vacas e vendeu de uma só vez. Papai veio lhe cobrar, mesmo sem pedir socorro, você com toda arrogância disse a ele que era forro, depois expulsou o velho, como se fosse um cachorro. Porém, vai me pagar tudo ou sabem o que lhe digo? Vai pagar as quinze vacas para ser o nosso amigo? É só e só para honrar Maria, casa com ela ou comigo. Com olhos arregalados, o lobão amarelou, ficou verde, ficou brando, tremeu todo, gaguejou. Só depois de dois minutos foi que se recuperou. disse vo 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 Gaguejando, caboclo, trabalhei para seu pai uns seis meses dia a dia, nas quinze vacas cobrei o que o velho me devia, sua irmã era uma égua que nem cachorro queria, puxando o revólver disse, lá vai o seu pagamento, transformado em chumbo quente, entregue a seu pai nojento, depara a Maria como presente de casamento. Embora puxou-se a arma, nem apontou a porquê, recebeu logo na mão um golpe de karatê, que o revólver foi cair na rua do Massapê. Luiz perdeu o revólver, porém não desanimou, partiu para Misael e pelo punhal puxou, mas com um chute na mão, Misael desarmou. Mesmo estando desarmado, da luta ele não se arreda, Misael bate com força, entre pontapé e queda, porém Lobão revidando, paga na mesma moeda. Um guarda-costas pegou, Misael pelo pescoço, ele baixou para frente, deu-lhe um impulso colosso, que ele subiu rebolando, estalando osso por osso. Porém, antes do telhado, ele bateu numa viga, virou, desceu de cabeça, como quem o chão não liga, bateu a cabeça e entrou, que foi ficar na barriga. Dois guarda-costas restantes, vendo o outro se acabar, correram de porta a fora, um disse não vou ficar, enquanto eu corro mamãe, tem filho para beijar. Enquanto dentro do bar, os móveis eram quebrados, como Misael e Lobão, no corpo a corpo pegados, o povo todo corria, deixando os dois agarrados. Era uma briga de machos entre dois grandes rivais, dando golpes e rebatendo as investidas fatais, quem visse não entendia qual dos dois batia mais. Os dois eram tão ligeiros, que logo que se atacavam, os socos e os pontapés poucas vezes acertavam, porque na sombra dos golpes, os contedores pulavam. Brigando a quase uma hora, não pareciam cansados, continuavam batendo, vezes até agarrados, assim passaram na porta, como novelo enrolados. Parecendo duas feras, embolando na poeira, dando murro cabeçada, tapa pesada e rasteira, enquanto o povo corria, eles entravam na feira. Iam derrubando tudo o que encontravam pela frente, bancas vendendo comidas, carros de cachorro quente, assim por onde passavam, não ia ficando gente. Numa feira onde vendiam louça de barro amarela, eles rebentaram tudo, pote, moringa, panela, bilha, filtro, frigideira, jarra, porrão e tigela. Depois entraram num beco, onde vendiam galinha, ovos, pintos e perus, e para pescador tinha, covos, tarrafas, anzóis, rede, xereré e linha. Em um pulo que eles deram, Misael topou nos covos, foi cair sobre as galinhas, esmagou os pintos novos, lobão em um caçoar, caiu e quebrou os ovos. Misael na queda não, deixou vivo um pinto novo, e lobão todo melado, de clara e gema de ovo, novamente se enfrentaram, sob as risadas do povo. Numa topada que eles deram, caíram no barro duro, o Luís ficou por baixo, mas com Misael seguro, ali eles não sabiam como seria o futuro. Misael por cima de lobão para resolver, agarrou a goela dele, apertou para valer, e perguntou com Maria, que é casal, quer morrer. Ele disse cochichando, se não tem quem me socorra, não aperte a minha goela, solte logo antes que eu morra, pra não morrer acaso até, com uma cacacacacachorra. Falou gaguejando. Tinha um chamado a polícia, mas só veio o delegado, ainda encontrou Misael, em Luís Lobão montado, olhou e disse sorrindo, não sei porque fui chamado. Um rapaz disse não ver, a desgraça que fizeram, esses dois inconsequentes, brigarem enquanto puderam, e quem é que vai pagar o prejuízo que deram? Meta-os logo na cadeia, que assim cansados se rendem, mas o delegado disse, os rapazes compreendem, não vou prendê-los porque, eles são brancos que se entendem. Quanto aos estragos da feira, somar tudo não preciso, porém conhecendo os dois, aqui eu dou o aviso, em breve eles pagarão, ninguém terá prejuízo. Nisso os dois se levantaram, sem muita dificuldade, Misael disse Luís, a sua felicidade é se casar com Maria, por sua própria vontade. Agora vamos andando, eu preciso acompanhá-lo, cumprir minha obrigação, até Maria levá-lo, lá ela resolve si, ainda pode perdoá-lo. No meio da multidão, lado a lado caminharam, onde o rapaz esperava, em dois cavalos montaram, quando o sol ia se pondo, lá na fazenda chegaram. Logo que se desmontaram, Maria os dois avistou, correu de braços abertos, e com Luís se abraçou, gritando meu filho corra, que o seu papai já chegou. Ouvindo o grito da mãe, logo o menino correu, pulou nos braços do pai, que no ar o recebeu, viu pela primeira vez, o seu filho serineu. Luís, emocionado, disse a abraçada Maria, eu fui o maior covarde, fugindo naquele dia, conduzindo quinze vacas, sem pagar o que devia. Sem pagar a sua honra, que cruelmente ofendi, sem pagar as quinze vacas, que sem comprá-las vendi, embora tardiamente, agora me arrependi. Por isso devo pagar, tudo o que você sofreu, assuma a paternidade do meu filho serineu, agradeço a Misael, as pancadas que me deu. Então, na briga da feira, a vinte e cinco de julho, dando pancada e levando, dentro do maior embrulho, Misael ganhou o nome de vaqueiro do barulho. Misael mandou pagar os prejuízos da feira, pelo próprio delegado, que fez a sua maneira, e Luís Lobão casou-se na igreja de Pesqueira. Luís era cearense, filho de pai abastado, por um crime que não fez, fugiu depois de acusado, embora que no inquérito tenha sido inocentado. Em Pernambuco, onde estava, sem se mostrar escondido, acompanhou nos jornais, o caso ser discutido, quando um preso confessou ter o crime cometido. Ficou contente e feliz por não ser mais procurado, porém, pela acusação, ficou muito chateado, tanto que não deu notícia, nem voltou ao seu estado. O seu pai preocupado, a delegado e juiz, mandou vários telegramas em quase todo o país, porém, sem sorte, ninguém deu notícia de Luís. Enquanto o pai esperava a notícia qualquer dia, Luís estava em Pesqueira, vivendo como podia, já sabemos uma parte, até casar com Maria. Logo depois de casado, quis visitar a família, que morava em Fortaleza, na rua Santa Cecília, ele tinha uma irmã, chamada Maria Emília. Era uma jovem prendada e muita beleza tinha, em meio à sociedade, gozava a primeira linha, muito carinhosamente, era chamada Milinha. Então, naquele passeio que marcado aconteceu, Luís levou Misael com Maria e Cirineu, só para que conhecessem a terra onde nasceu. Chegados em Fortaleza, em um momento feliz, foram todos abraçados pela irmã de Luís e pelos pais Marieta e José Lobão Muniz. Por gentileza do pai e da mãe de Maria Emília, foram hospedados Luís e sua nova família, enchendo a velha morada da rua Santa Cecília. Misael, vendo Milinha, ficou como quem se encanta, só brilhando em sua mente, aquela beleza tanta, era uma imagem de carne com a afeição de uma santa. Ele logo apaixonou-se desde o momento que a viu, então isso mesmo foi o que Milinha sentiu, cupido com uma flecha, os dois corações uniu. Quando Luís Lobão viu a paixão de Misael pela sua irmã Milinha, achou que ele era fiel, disse meu amigo agora, caiu a sopa no mel. Você casa com Milinha pelo amor que lhe tem, como já é meu cunhado, sou seu cunhado também, assim a nossa amizade só veio nos trazer bem. Então no dia seguinte, com atenção e respeito, Misael fez o pedido, que por todos foi aceito, depois marcado um mês para o casamento ser feito. Aceito o pedido, houve uma euforia tamanha, tão grande que entre a família levantou-se uma montanha, de alegria festejada, com muito abraço e champanha. Após o fim dos festejos, foi a família Lobão, dentro dos preparativos, fazer a programação do matrimônio marcado para a realização. Os noivos por esse tempo, bebendo felicidade, andavam dando passeios até fora da cidade, se despedindo da vida sem responsabilidade. Até que um certo domingo, seguindo o mesmo sistema, a família resolveu ir à praia de Iracema, porém lá aconteceu um perigoso problema. Seguiram aquele passeio que a um plano obedeceu, o velho Avelha e Luiz, Maria com Cirineu, Milinha com Misael, logo quando o sol nasceu. Foi uma alegria imensa, assim que a praia chegaram, em um bar no reservado, todas as roupas mudaram, agora em trajes de banho, nas águas do mar entraram. Milinha no céu maior, de tecido especial, mostrava todas as formas do seu corpo escultural, deixando muitos rapazes de choque passando mal. Milinha na água nadando, parecia uma sereia, quando cansava saía e se deitava na areia, enquanto isso a praia ia, por homens ficando cheia. Estava tomando sol, numa toalha deitada, quando abriu os olhos viu-se, completamente cercada, por um grupo de sujeitos, chamados da pá virada. Um que se achou engraçado, chegou perto de Milinha, olhou os outros e disse, era atrás desta que eu vinha, vocês que procurem outras, porque esta aqui já é minha. Passou-lhe a mão nos cabelos, e pegou um lindo cacho, disse menina levante, para beijar o seu macho. Milinha lhe respondeu, se é você, eu não acho. Você disse que eu sou sua, mas nem sequer adivinha, que nesta mão bem aberta, a sua cara que é minha, deu-lhe um tapa nas fuças, com toda a força que tinha. De longe, Misael viu, quando Milinha bateu, na cara do vagabundo, saiu do mar e correu, agora que vamos ver, o que foi que aconteceu. Do mar Luiz também viu, o que estava acontecendo, com a sua irmã Milinha, pulou e saiu correndo, quando chegou nos intrusos, já viu Misael batendo. É que o tipo que tomou, a tapa saiu pendendo, de costas sem se aprumar, como quem não ia vendo, com as ventas estouradas e muito sangue descendo. Mesmo assim, com uma faca, ele ia ferir Milinha, porém Misael chegou, com toda a raiva que vinha, acertou-lhe uma patada, que ele atingiu na espinha. Apesar do sujeito, não pôde mais se aprumar, saiu desequilibrado, sem ter jeito de parar, as duas pernas sem freio, foi cair dentro do mar. Porém, cinco desordeiros, do grupo da pá virada, enfrentaram Misael, Luiz entrou na parada, eram cinco contra dois, numa luta encarniçada. Em cima de Misael, três desordeiros pularam, Misael pulou tão rápido, que os bandidos não notaram, caíram desaprumados, comendo areia, embolaram. Tentaram se levantar, porém Misael pegou, um pelas pernas e fez, dele um cacete que usou, batendo nos outros dois, até que Luiz chegou. Do grupo da pá virada, enquanto dois apanhavam, os dois que ficaram fora, nesse momento avançavam, porém com Luiz Lobão, como castigo topavam. Misael com o que tinha, feito cacete bateu, com ele nos outros dois, até que ele amoleceu, e foi jogado no chão, que por sorte não morreu. No fim dessa brincadeira, os três estavam caídos, o que serviu de cacete, e os dois que foram batidos, Misael também estava, com alguns dedos feridos. Porém, ainda faltava, para nós vermos quem vence, a tarefa de Luiz, que ela é fácil ninguém pense, porque vai ficar gravada, a raça de um cearense. Luiz enfrentou os dois, sem fazer nenhum estudo, disse para Misael, cunhado eu resolvo tudo, pode deixá-los comigo, com esses dois eu me ajudo. De fato, enfrentou os dois, sem sentir medo de nada, mas não encontrou moleza, porque cada pá virada, na batida e rebatida, era uma onça assanhada. Assim, enfrentando a luta, enquanto Luiz batia, nos dois com as duas mãos, de volta ele recebia, seus murros em duplicata, que em seguida devolvia. Luiz não esmoreceu, se defendendo em dois lados, sem parar continuou, batendo nos acelerados, que já estavam sem dentes, e com os olhos inchados. Misael, já descansado, foi logo ajudar Luiz, e deu em um dos sujeitos, um murro tão infeliz, que só ficou uma pasta, no lugar que era o nariz. Ele, coitado, caiu nos pés de Luiz Lobão, com o nariz deformado, só pulsando o coração, ficou de cara na areia, vivo, porém, sem ação. Todo o pessoal da praia, banhistas e pescadores, ali parabenizaram, os cunhados vencedores, pela surra merecida, que deram nos malfeitores. Com os cinco desordeiros, caídos, desacordados, foi que a polícia chegou, um cabo com dois soldados, que por alguns pescadores, haviam sido chamados. Como subdelegado, este cabo era investido, então procurou saber, o barulho acontecido, mais de vinte testemunhas, disseram que tinha havido. O cabo disse, eles são perturbadores da ordem, a que são acostumados, só a fazerem desordem, porém, cachorros sem dentes, ainda latindo, não mordem. Aqui mesmo nesta praia, muita gente ofenderam, mas com vocês se enganaram, de uma só vez receberam, todos os murros com que, muitas vezes já bateram. Vocês são homens de bem, conheço pelos sinais, vão curar os arranhões, feitos superficiais, enquanto eu vou remover esses cinco marginais. Arranjou um caminhão, que passava no local, com destino a fortaleza, e pediu ao pessoal, para levar os feridos, e botar no hospital. Isso resolvido agora, deixando a praia a beleza, onde os rapazes brigaram, fazendo a sua defesa, toda a família Lobão, voltou para a fortaleza. Chegaram em casa felizes, livres de complicações, os três que entraram na briga, trataram dos arranhões, no dia seguinte estavam em perfeitas condições. Milinha disse o bandido, julgou-me sem proteção, porém, recebeu o tapa, que dei com satisfação, nunca vi cara tão dura, cheguei a machucar a mão. Ouvindo, todos sorriam, tratando dos curativos, usando medicamentos com efeitos positivos, e depois foram cuidar de novos preparativos. Preparativos repletos de requinte de beleza, para um rico casamento, cheio de luxo e grandeza, com uma festa de arromba, nunca vista em fortaleza. A festa foi a maior, como estava feito o plano, na união dos destinos, do bravo pernambucano, com a linda cearense, o casamento do ano. Já Misael e Milinha, casados, se despediram, e com destino à pesqueira, no mesmo dia partiram, onde na lua de mel, os seus amores uniram. O pai pediu a Luiz, para ficar com a família, na direção dos negócios, da rua Santa Cecília, e preencheu o lugar, que deixou Maria e Milinha. O que deixou em pesqueira, Luiz a ninguém vendeu, como presente de núpcias, tudo a Milinha lhe deu, e ficou em fortaleza, com Maria e Cirineu. Aqui termina a história, lamentamos ser pequena, Milinha ficou feliz, em sua vida terrena, isso nos deu muito orgulho, do vaqueiro do barulho, assistimos toda a cena.